Então pessoal, Rex Pagos aqui e hoje eu vou fazer um vídeo bem legal pra vocês Fazendo mais ou menos um vídeo de análise Vou analisar e chegando a uma conclusão sobre a franquia Fast and Furious Velozes e Furazes, que é a minha franquia favorita, como vocês já devem saber Eu vou fazer uma análise, mas principalmente focando nos três primeiros longos da franquia Os três primeiros filmes da franquia, resumindo Vamos lá, então clica no gostei aí, vai se inscrevendo aí É, mas se inscreve Às vezes também clica no sininho aí, pra vocês saberem quando um vídeo não vai ser lançado Também pega esse vídeo e manda pra alguém, pra quem você puder aí, etc Enfim, vamos nessa Vamos lá Eu estava, esses dias eu estava vendo umas ceninhas dos filmes, fazendo mais uma análise E cheguei a basicamente uma conclusão, meus senhores durões Realmente os três primeiros são os melhores, mas calma aí que eu já vou explicar com mais detalhes Muitas pessoas ficam dizendo que os três primeiros filmes da franquia são os melhores Porque eles focaram nas corridas de rua Eu acho, eu, Rex Perigoso, acho que não é apenas por isso Eu acho que talvez porque tem histórias melhores e também porque foram os mais bem elaborados Principalmente no quesito de roteiro e ambientação também Que o primeiro filme acontece ali no oeste dos Estados Unidos, no estado da Califórnia Principalmente em Los Angeles E também o segundo acontece em Miami E o terceiro acontece em Tóquio Dentre esses três é bem difícil de escolher qual é o melhor Porque realmente são filmes perfeitos que formam uma bela de uma trilogia Mas enfim, vamos lá O primeiro filme certamente foi lançado em 2001 E ele conta ali a história do Brian, um policial Vivido pelo Paul Walker, nosso finado Paul Walker E ele tinha que tentar, ele tava investigando ali o Dom Pra saber se ele é quem tava roubando os eletrônicos Pra fazer parte do trabalho dele, que ele era um agente da polícia E o problema é que ele acabou fazendo amizade Ele não só fez amizade com o Dominic Toieto, vivido por Vin Diesel Mas com você apaixonando também pela irmã dele Que é a Mia Toieto, vivida pela Jordana Brewster E certamente E aí o Dom E aí ele acabou, daí tem revidão Acontece um monte de coisa ao longo de tudo E o vilão certamente, você lembra quem era o vilão do Veloz Fora Azul? De 2001 Era o Johnny Tranna Aquele lá que é meio asiático, assim Por assim dizer Que daí o Dom, eu gosto daquela cena em que o Dom acaba BUM 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 Fica dando um monte de soco na cara do Johnny É muito bacana Aquela piscina no final do filme também é muito bacana Também é bacana, hein Mas aquela corrida Aquela corrida entre o Brian e o Dom no final Que o Dom acaba se sentando É legal E eu gosto quando o Brian fala De tempo de um carro de 10 segundos Quando ele entrega a chave do carro pro Dom Ele deixa ele fugir Mas aí depois A partir desse momento ele acabou meio que perdendo seu emprego Mas ele podia recuperar E no segundo filme o Brian tenta recuperar o emprego dele Sabe como? Prendendo o traficante Carter Veroni Que é o vilão do segundo filme E ele faz isso com a ajuda do amigo de infância dele O Roman Pierce E tem ali o personagem do Tash Também Que é o Luda Chris Que fez até uma música pro filme do Yeah, too fast Yeah, too fierce Oh He hei Tá Enfim, vamos lá E o segundo filme também Desafio em Tóquio lançado em 2006 Que certamente conta a história do Sean Boswell Que ele acaba meio que causando um acidente E por conta disso ele acaba recebendo a punição de ir morar com o pai dele em Tóquio Tóquio, né? Lá no Japão E ele acaba conhecendo ali um monte de pessoas Ele conhece ali o Han Ó, o nosso Han Justice for Han Que acaba ensinando ele o Drifting Do... Do... Não, tem que ter ido ao Drift ali Tá Ele tenta ensinar a arte do Drifting E aí ele tem ali o vilão que é o Takashi Que é aquele lá do... Que tem até um vídeo muito bacana Que mostra os veículos que ele usa Aquela cena da perseguição é bem legal Que tem a moda que tem Acabou o assassinato do Han Que foi causado pelo Deckard Shaw Mas depois no treino do Velocifogás 9 Nós vimos que o Han na verdade estava vivo E etc Agora pra final... Então, resumindo Certamente os três primeiros filmes de Velocifogás São filmes perfeitos Que formam certamente uma excelente Sólida e perfeita trilogia E sim, eu digo trilogia Porque o Velocifogás Os quatro, cinco, seis, sete e oito Nunca existiram Espero que vocês tenham gostado Esse meu comentário engraçadinho Eu acho que os três primeiros Realmente foram os melhores mesmo Não só pelas corridas de rua Mas também porque foram os mais bem elaborados No quesito de roteiro e cena de ação Não sendo... No roteiro e ambientação Eu não disse... Esquece o cena de ação aqui É roteiro e ambientação Desculpa, eu me enganei Eu me enganei, pessoal Desculpa E esse vídeo já tá com mais de cinco minutos Pra falar bem a verdade Então eu acho que é melhor Me encerrar por aqui Pra não ter problema ali Pra não ter nenhum tipo de problema aqui Então é isso, meus senhores dois Até mais Tenham um bom dia pra vocês E por sinal, hoje é dia 2 de novembro Aproveito um dia Dia de los muertos Para ustedes Dizem o dia 2 de novembro E aí E aí E aí Obrigado.